Eu tô aqui no Rio de Janeiro e tenho muito pênis logo, então eu tô falando pra outros lados. A Bruna pediu pra avisar que pode ir sumir do outro Snap, porque ela tá tirando muita falta pro Insta. Mas tá quase na hora de voltar pro São Paulo, aí tudo volta ao normal. Inclusive os vídeos do canal, os curses no blog, no Twitter, tudo vai voltar. Agora eu vou dar tchau porque é hora da abelhinha dormir, mas a Bruna volta de manhã pra falar com vocês. Bom dia, gente! A missão impossível do dia é encontrar quem, quem, quem... Hi, Brasil! Você sabe que vai ser um bom dia quando tem o quê? Uma mesa de café da manhã esperando. Eu amo muito, gente. Olha isso! Estava aqui passeando no parque, encontrei leitora, já me ajudou a encontrar o lugar que eu queria. Ah, que maravilhosa! Diretamente de Chicago, pro Rio de Janeiro. Olha que coisa mais fofinha! A gente tá aqui tirando foto, aí eles apareceram! Eu não aguento! Olha a mãozinha! Parece uma mãozinha de um mano pequenininha, ó. Eu não aguento! E olha que eu encontro aqui essa deusa musa, ó. Eu não aguento! Se você é nosso, inscreve-se no canal, deixa também o teu like, obrigada.